Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que a gente comeu e está tudo bem. E hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha de um suco, gente, detox e antiframatório. É isso, gente! Tem várias propriedades esse suco. Tô tomando, tô sentindo maravilhosamente bem. E agora, gente, que o pessoal tá todo mundo queixando, né? Com dor na articulação, com dor na junta, com dor nas pernas. E tá voltando essas gripes de novo, essas doenças aí que tá aí no ar de novo. Esse suco aqui vai ajudar maravilhoso nesses processos antiframatórios. Então, eu vou mostrar pra vocês. São poucos ingredientes que temos em casa. Gente, é verdadeira farmácia esse suco de coisa boa que tem nele. Espero que vocês gostem, viu? Se vocês gostarem, vocês podem estar deixando um comentário, pode estar deixando um joinha, inscrevendo no canal e compartilhando com o pessoal aí, viu, gente? Hoje eu me ouvi tanta gente falando que tá aqui com as pernas inchadas. Um pobrinho daquela chikungunya. Esse suco aqui, ó, é maravilhoso. Então, deixa de convencer, porque essa propriedade vocês podem pesquisar, que vocês vão ver que é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Então, gente, olha só pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar no nosso suco. Eita, que mosquinha danada. Aqui, gente, eu tenho, ó, limão. Vou tá usando dois limãozinhos, viu? Porque esse aqui é bem pequeno. Mas se vocês tiverem os maiores, pode usar só um só. Aqui eu vou usar, ó, cinco pedacinhos de gengibre. O gengibre é antiframatório natural, gente. Vocês sabem. O limão também com a vitamina C. E ele também faz sua parte antiframatório também. O limão é maravilhoso nessa receita. Aqui nós temos a maçã. A maçã é maravilhosa pra nosso sistema imunológico também, né? E também, gente, pra ajudar aí, pra gente que tá com colesterol alto, ó. A maçã é maravilhosa. E também pro açúcar no sangue. É tudo de bom. E aqui, gente, vamos usar o pepino também. O pepino faz a maior limpeza do nosso intestino. Todo mundo aqui junto aqui vai fazer aquela limpeza. E agora a gente também vai usar aqui, ó, o açafrão, gente, ó. Açafrão purinho. Olha só pra vocês verem. E aí a gente vai colocar aqui tudo dentro do suco. E vamos bater aqui. Eu tenho aqui 300 ml de água. Pode ser gelada, viu, gente? A minha tá gelada. Pode ser fritada, natural, o que vocês mais quiserem. Coloca no liquidificador. Vou botar pra aqui. E agora aqui a gente vai colocar nossas coisas aqui dentro. Ó, gente, tem uma mosquinha danada aqui, viu? Lembrando vocês, gente, que esse suco aqui, vocês podem estar tomando ele de manhã, de jejum. Ou antes do almoço também, lá, de despejar o limão aqui, desprender na hora. É que esse limão aqui tem um pouquinho de caldo, viu? Mas se de vocês ele tiver mais caldo, vocês podem estar colocando só um. Gente, isso aqui é tudo de bom esse suco, viu? Pronto. Agora aqui, ó, nós vamos colocar uma colherzinha de chá do açafrão, ó. Esse é purinho, gente, ó. E agora a gente só vai fazer, bater aqui por dois minutinhos. Então, gente, já bati o nosso suco. Agora tá aqui. Se vocês quiserem beber sem coar, pode beber, porque sem coar que tá mais as propriedades. Tem as fibras, viu, gente? Mas eu não consigo beber sem não coar. Então, eu vou tá aqui coando. Mas o certo é tomar sem coar, viu, gente? Bora coar aqui. E a gente vai tirando tudo aqui. Gente, quando a gente bate bem batidinho, o suco, ele não tem quase nada de pedaço. Então, não precisa nem coar, né? O meu problema é porque fica assim, né? Eu uso aparelho também e dando entrada nos aparelhos. E aí, pronto. Mas quem puder tomar sem coar, vai ter todos os benefícios ainda mais, viu, gente? E aí, gente, pronto. Vou mostrar pra vocês. Olha só que coisa mais linda, gente, ó. Vou colocar no copo aqui lá, abaixar a câmera um pouquinho aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda. Não precisa adoçar. Então, gente, como eu ia falando aqui, não precisa adoçar. Tive que arrumar a câmera aqui porque a gente não é sozinha pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acaba perdendo um pouquinho aí, mas é assim mesmo, né? E aí, vocês podem tomar sem adoçar. Principalmente tomar em jejum. Pode tomar até dois copos desse ao dia. Pode tomar um em jejum. Pode tomar outro depois do almoço. Que vai ajudar até na digestão também, o almoço, né? Da comida, né? Ajuda a tirar as gorduras. Porque junto com o limão, o gengibre e o... Como é que fala, gente? A nossa maçã. Então, vai ajudar a fazer aquela limpeza no nosso organismo. E o pepino também. Vai deixar a nossa pele linda, viu, gente? Além de fazer um detox por dentro, vai fazer por fora também. Então, vamos tomar comigo aqui pra nós ver se é ruim, se não é. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. Não tem nada de ruim. Só tem coisa boa aqui dentro. Pode fazer. Pode tomar que vocês vão mamar. Aí eu vou tomar mais porque tá gostoso, olha. Gente, é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Viu, meus amores? Se vocês gostou, viu? Vocês não esquecem de deixar aquele like pra mim, não. Aquele joinha tão importante, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Pode tomar aqui durante uma semana, viu, gente? Ou duas semanas em seguida. Depois você dá uma paradinha e pode continuar tudo de novo. Tá bom? Ó. Beijo. Tchau. Tchau.